Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O chip de passaporte brasileiro recebeu certificação internacional de segurança. Nós vamos ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen, que vai explicar para a gente o significado disso. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite também a todos que estão nos assistindo. O chip brasileiro, então, recebeu o certificado Comum Critéria. Esse certificado é fundamental para a produção e comercialização do produto. O chip é produzido pela CITEC, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e poderá ser inserido na capa do passaporte eletrônico brasileiro. Para receber essa certificação, foi feita uma avaliação rigorosa dos mecanismos de defesa contra ataques. Tanto o produto quanto os processos produtivos foram inspecionados por um laboratório com sede na Holanda. O chip tem um microprocessador, onde são gravadas as informações do viajante. Também acompanha o chip, um programa que traz as funcionalidades do e-passaporte. Com o chip brasileiro, o país passa a ter um maior controle sobre os processos produtivos e a vida útil do dispositivo. Além, Roberto, claro, de ter mais segurança e controle sobre as informações dos brasileiros. Voltamos ao estúdio com você. Isso é muito bom, Luana. Muito obrigado pelas informações. Foram muitas horas de estudo e dedicação em casa e na escola. Com a ajuda dos pais e dos oito irmãos, a estudante Gabriela de Souza Ribeiro conseguiu a melhor nota do país na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E agora vai tentar uma vaga em Medicina. Moradora da periferia de Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal, Gabriela tem 17 anos. Estudou em escola pública e conseguiu nota máxima na redação do Enem. No universo de mais de seis milhões de candidatos, Gabriela está entre os 77 que conseguiram nota mil. Ela nem precisou fazer cursinho. Para ter sucesso na redação e de quebra uma boa nota geral no Enem, foi preciso disciplina e dedicação. A jornada de estudos incluía aulas à tarde e mais cinco horas de estudos todos os dias em casa na parte da noite. Eu chegava da escola, aí com sete horas eu começava a estudar e parava onze horas meia-noite. A maior nota da Gabriela depois da redação foi em matemática. Ela conseguiu 858,7 pontos, enquanto a média nacional foi de 493,95 pontos. Para a brasiliense, o resultado foi uma surpresa. Eu fiquei me tremendo todinha, eu não esperava, não esperava que fosse tão, que eu ia conseguir nota máxima, né? Os pais não conseguem disfarçar o orgulho. Foi uma satisfação imensa, foi muito bom, muito. A gente chorou juntas, né, Gabriela? A gente não estava acreditando. Eu acreditava sim, porque a gente acredita sempre, né, no filho. Mas foi uma surpresa muito grande e muita alegria, muita alegria mesmo. Com o bom resultado, Gabriela espera conseguir uma vaga no curso de Medicina na Universidade de Brasília. Para se candidatar a uma vaga em uma universidade pública, o estudante deve se inscrever no sistema de seleção unificado, o SISU. Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem em 2016 e que tenham obtido na redação nota que não seja zero. O SISU estará disponível para inscrição no dia 24 de janeiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de janeiro de 2017. Com as informações obtidas através da sua nota no Enem, ele concorre a qualquer vaga dentro do país, em uma das nossas universidades públicas. Eu sei que não é um curso fácil, eu sei que vou ter que estudar o dobro que eu já estudei, só que eu estou muito animada, eu quero começar logo. É isso aí, vai em frente, Gabriela. E olha só, está aberta uma consulta pública sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pela internet, os interessados podem opinar, por exemplo, se a aplicação do Enem deve manter esse formato atual, de dois dias, ou ser realizada em apenas um dia. Desde que entrou no ar no dia 18 de janeiro, agora a consulta já recebeu mais de 138 mil respostas. Os brasileiros têm até o dia 10 de fevereiro para participar pelo site do Inep. Esse que aparece aí no vídeo para você. E no fim de semana, o presidente Michel Temer foi a Porto Alegre para o velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O ministro e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro na última quinta-feira. O presidente Michel Temer chegou no início da tarde a Porto Alegre para participar do velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Para Temer, o Brasil perdeu um homem público, com uma trajetória impecável a favor do direito e da justiça. Brevíssima declaração para registrar o pesar, não só pessoal meu, mas de todo o governo brasileiro, de todo o poder executivo. E também revelar que é uma perda lamentável para o país e, no particular, para a classe jurídica e para o poder judiciário. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, acompanhou o presidente ao velório. Ele lamentou a morte de Teori Zavascki. É uma perda para a família do ministro de Teori e uma perda para todo o Brasil. É um homem que foi exemplar em todas as funções que ocupou ao longo da sua vida na área jurídica. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal chegou em Porto Alegre pela manhã para o velório realizado aqui, no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Antes, ele seguiu em cortejo pela BR-116. O velório foi a princípio reservado à família e depois aberto ao público. O ministro Teori Zavascki e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro na tarde de quinta-feira. O Ministério Público, a Polícia Federal e o Comando da Aeronáutica apuram as causas do acidente. A Infraero informou que a aeronave decolou a uma hora da tarde de São Paulo. A queda ocorreu cerca de 45 minutos depois da decolagem. Teori Zavascki tinha 68 anos. Era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre e doutor em Direito Processual Civil. Ele iniciou a carreira no Poder Judiciário em 1989. Teori Zavascki integrou também o Superior Tribunal de Justiça. Em 2012, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde era o responsável pelos processos da Operação Lava Jato. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou então às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau.